Por detrás de uma peça artesanal está uma história de paixão e preseverança. São muitos dias de dedicação. Cada ponto bordado na tela, cada nó tecido, refletem-nos. Refletem a nossa essência, a paixão por criar. São criados laços muito fortes entre quem cria e a obra. Uma parte de nós fica sempre com a peça. É esta história que torna uma peça artesanal especial e única. E suportar esta arte da manualidade é dar valor a esta dedicação, é ter consciência do que está por detrás. Música 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 Música